Hello, my friends! How are you today? Fala, galera do quarto ano, como é que vocês estão? Espero que todos estejam great! Ótimos! Galerinha, essa semana o teacher tem um recado super importante pra vocês. Teremos no dia 29 de setembro, na nossa próxima aula, uma atividade avaliativa, valendo nota, lá no Zoom. O teacher quer ver como é que vocês estão falando em inglês. Então, teacher, o que vai cair nessa atividade avaliativa? Uma grande dúvida de todo mundo. Páginas do nosso English Book, do nosso livro de inglês. As páginas serão 44, onde está falando sobre o verbo to be. Lembra? Nosso queridinho verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is. Então a gente tem que estudar o verbo to be e entender cada parte dele. Próxima página, 71 e 72. É onde a gente tem que formar frases usando o verbo to be. Eu sou bonito. I am handsome. Ok? Lembra? A gente já viu tudo isso, né? Nas nossas English Classes. E se ficou com dúvida, volta às nossas videoaulas, assiste de novo, tá? Mas então, página 44, galera. Página 71 e página 72. Ok? Galerinha do quarto ano, não deixem de estudar. E eu aguardo vocês lá no Zoom, no nosso horário da nossa aula, que é às 2 horas da tarde, às 14 horas, para a nossa atividade avaliativa. Beleza? Galerinha, have a nice day. Tenha um ótimo dia. Have a nice week. Uma excelente semana aí. Eu aguardo vocês no Zoom. Bye, bye. Bye.